A Expert XP 2023 pode ter acabado, mas para nós da R-Trade, o maior evento de investimentos do mundo, continua rendendo. Por lá, tivemos a oportunidade de conhecer e conversar com diversos assessores, parceiros, contadores, clientes, pessoas que se interessaram pelos nossos produtos e serviços e tiveram a certeza de que a R-Trade possui de fato aquilo que buscava para atender as suas necessidades. E assim, conquistamos mais clientes e parcerias. Queremos então agradecer a todas essas pessoas que durante o evento tiraram um tempinho para visitar o nosso estande e reforçar que a nossa missão é oferecer as melhores soluções, priorizando sempre as particularidades de cada perfil. Você quer ver na prática como a R-Trade funciona? Faça um teste gratuito por 30 dias e conheça nossos sistemas e serviços. Basta acessar www.yrtrade.com.br e escolher o plano ideal para o seu perfil de investimentos. E o resto pode deixar com nossos especialistas. Ah, e continue nos acompanhando aqui nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que rolou na Expert XP. Vai ter muito conteúdo para você!